Música E aí manos, beleza? Aqui que fala o Facundo, mais uma vez aqui e bem-vindo para mais um vídeo de Paradins. Dessa vez a gente vai chupar com o Drogos. O que que tem do outro lado? Do outro lado tem um Groover, um Rebomba, uma Sky e um... o que? Barique e um carinha lá, esqueço o nome. Uma torre tábua. Vamos ser safada. Tá, não sei porque mas meu negócio está realmente travando, meu negócio não trava não. Eu sei que eu sei melhorar, é por isso que eu gosto de você, eu gosto de... Eu gosto de que? De que o meu computador trava e choque quem se fica aí? Puta que pariu, nem. Eu não tô conseguindo jogar essa porra. Não trava tanto assim não. Dá o sapressado, bichinho. Quase que dá rabo esse sapressado, viu? Meu sapressado. Não sei que tem captura-se ativo, deixa eu só recuperar minha vida aqui, né? Vitor me vem, vitor me vem, vitor me vem. Pronto, fica assim, vinte FPS que eu sei chorar. Não, vou passar no Rebomba, a pessoa daqui tá no cu. Que engraçado que eu tava do lado do Vitor, né? Vitor me trolando, né? No ponto igual. Ha 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 ha! Falou! Morri. Não tem problema não. Que ferrar, querido. Ó, dá pra pegar o DEMONIDAR aí, mano. Nossa, certinho, perfeito. Agora ninguém me detém. Cara, isso é uma coisa que eu adoro jogar de drogas, viu? Puta que pariu, como é gostoso jogar de drogas. Outra coisa que eu adoro é Sky. Não vale fugir, não vale fugir. É assim que eu gosto, que não foge. O que eu disse para me matar, é lindo. A pessoa está legal. Opa, tem totem. Totem, totem, cadê o totem? Você acha que eu não tinha te visto, olha isso, safado. Deixa eu só fugir daqui rapidinho. Ai, morri. Para quê? Para o Rei Bomber. Ah, eu tinha visto o Rei Bomber. Nossa. Ela está com um negócio de machinete. Não tinha se morrido, não. Se o cara fosse difícil e inteligente, você não estava a marcação. Mas lá não é. Primeiro eu tenho que matar você, ficar você. Se o computador travasse tanto, agora derrejo. O computador travou. Depois eu não tirei. Olha, tem que parar o zão para ele. Dá para a gente ganhar fácil. Ele está fazendo partida tão bonita agora no começo. Eu esqueço que eu posso voar, né? Deixa eu recuperar a minha vida. que no inglês significa minha vida, se vocês não sabem. Oh, meu Deus. Não tem ninguém em ponto. Sei lá. Eu tirei o barulho de vocês. Pronto, pronto, empurra, 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 empurra. Opa, que pariu. O cara lá do Tachimotor. Tá pronto, né? Pronto, pronto. Vou, vou, vou. É assim que eu gosto, né? É assim que eu gosto, é assim que eu gosto, é assim que eu gosto, né? Uou. A paixão te ganha fácil um deles. O que acontece? Ninguém pegou a Demolidor, o paixão tem que um Rucos. Somente Rucos, você tem que pegar a Demolidor. Eu vou passar da mente por isso. Rucos morre muito fácil com a Demolidor. Espero chegar no nível 2 de Demolidor, hein? O que eu faço? Não, eu faço o seguinte, eu vou pegar Rasco de Vida. Vou pegar Rasco de Vida, acho que eu tô longe do... Senão eu fico longe do... Como que é? Do Gluck. Então os tiros já vão me ajudar bastante. A primeira coisa que eu tenho que fazer é caçar aquele Vitor lá. Aquele Vitor só fica de flanco, retardado. Empalei, empalei. Oh, meu Deus, você é o Ninguém? Ninguém pra matar os carinhas? Sério? Morre, pô. O cara lá. Ixi. Os caras colacharam agora, hein, velho? Dá pra ganhar, dá pra ganhar. Dá pra ganhar. Tá lá o negócio bugado. Ah, não, não tirou não. Graças a Deus. Não consigo lutar agora. Tá acertando qualquer um. Ainda mais se for Tark. Matou? Se fudeu. Matou? Tadinho do barique. Estupre. Estupre. Vem, 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 vem. Vem, caralho. Reveilhado por quê? Matou, matou o quê? Olha como vai me revelar. Levemente bugado, hein. Eu acho que a gente deixou os caras vivos aí. Agora fudeu. Morre, demônio. Bom, nem vou te parecer mal útil nele, não. Morre bom daqui. Oh, sapatinho fechado? Assim que o barique chega é o outro. Cadê o barique? Cadê o barique? Caralho. Se lembra? Isso é a única que consegue salvar da Xuchin. É o... Não tem ninguém, né? Não tem ninguém por perto, né? Mas que corno, velho. Morre, demônio. Caralho. Olha, veio pra morrer. Esse aí veio... Esse aí veio pra morrer. O único objetivo na vida dele. Ele pegou quem, velho. E sem querer. Já é outro querendo. Tá agindo, o barique, velho. Se tem uma coisa que os caras sofrem na minha mão, viu? Vem, quando estou de brox. Vou pegar uma segunda coisa. Vamos jogar. Acho que não vale a pena pegar uma segunda coisa ainda, não. Se vale a pena, vale a pena... Vale a pena pegar o rarro divino nível 2. Só coçar minha orelha aqui que eu tô coçando. Cara, eu gosto de jogar... Jogo solo. Porque dá pra você fazer uma estratégia bacana. Quando você joga com a galera, com seus amigos, geralmente. Você acaba jogando com o mesmo personagem. Não sei quem tem uma KC. Outro ando aí. Então, ninguém... Vou... Eita, meu Deus. Eita, meu Deus. Eu sou retardado. Eu sou um retardado. Meu Deus do céu. Deixa eu pegar nível 2 aqui de uma vez. Pronto. Cara, eu entregar passou o cadiz um cheito. Ah, nunca precisava usar isso aqui agora. Ah, o Varick morreu. Não. Não achei não, meu filho. Não tinha que ficar. Ô, galera. Mas o vídeo é esse. Se você gostou. Se eu souber jogar a partida aqui, foi minha. Ah, nem foi minha. Mas foi melhor dar, né? Sim. Sim. Sim, foi melhor dar, sim. É isso aí, velho. Ah, cago. Cago. Papo que eu. Papo que eu. Ainda bem. Que hoje... Hoje à tarde. Estou gravando esse dia 19. Mas daqui a pouco. Esse negócio vai ser atualizado. Eu rebombar ser nerfado no cheito. Graças a Deus. Ah, galera. Mas o vídeo é esse. Se você gostou. Dá like, compartilha e se inscreva. É isso aí. Valeu, falou e até mais. Tchau, tchau.